Olha o tamanho dessa Malaya Piton Ridiculatus, meu irmão, a maior cobra do mundo. Essa aqui, meu irmão, é bitela mesmo, cara. Essa aqui, ó, vou te falar, dos registros que eu já vi, essa aqui foi a maior, cara, até o momento. Pelo menos aparenta ser a maior de todas, cara. Provavelmente foi capturada na natureza e tá aqui nesse viveiro, descolocaram aqui no viveiro. Eu já especulei pra saber sobre essa serpente, né, mas não consegui compreender exatamente da onde ela vem, aonde que ela tá, provavelmente isso aí é na Malaya e provavelmente ela veio da natureza e tá ali. Não é um zoológico em si, porque veja, ela tá com o modo fuga ativado. Então assim, se ela tivesse em um zoo, ela provavelmente, com esse modo fuga, ela veio da natureza, ela estaria com o rosto, focinho, olha as escamas, cara. Olha o tamanho da escama ventral desse irmão. Esse irmão é incrível, fantástico, extraordinário. Ela estaria com o rosto todo machucado, se tivesse há muito tempo ali, entendeu? Bom, ao que tudo indica, ela é recém-capturada. Mas eu quero te mostrar o tamanho desse animal, porque esse animal é muito grande. E antes que alguém diga, porque sempre tem alguém que fala, pô, mas toda cobra, esse biólogo fala que é a maior... Não, meu filho, eu tô falando a espécie, a espécie Malayopital reticulatus, é a maior espécie de serpente do mundo. E, vindo do meio selvagem, aqui no canal, que eu já apresentei, esta parece ser a maior de todas já demonstrada. E ao que tudo indica, parece sim ser uma cobra recém-capturada, e não simplesmente estava no zoológico. Ela simplesmente foi colocada ali. E essa é muito, muito grande. Dá pra ver pelo tamanho da cabeça do animal. É muito grandona mesmo. E aí tu consegue entender a diferença de mobilidade que tem esse animal relativo a sucuri. Porque aqui a gente conhece sucuri, mas sucuri fica sempre paradona, na dela. Sucuri não é tão ágil assim. Sucuri é o sniper. Essa cobra aqui, Malayopital, ela é alguém com uma metralhadora, é muito diferente, ela dá bote pra tudo quanto é lado. Ela já abre o bocão e parte pra cima. Já tive a oportunidade de trabalhar com uma dessa, cara. E realmente, aqui, as focetas que ela tem em super labial, o tamanho do olho, cara. Esse animal aqui... Vamos aproveitar essa qualidade de imagem pra acompanhar toda a estrutura dela? Porque, ó, dá pra você ver cada escama, a diferenciação de cada escama, tá vendo? Ela tem essas escamas aqui, ó, embaixo da mandíbula, que tá bastante grande. Dá pra você fazer a folidose. O nome disso é folidose, tá bom? Onde a gente conta as escamas, pra saber o número de escamas. As espécies são determinadas desta maneira, tá? Mas eu quero que você consiga ver aqui comigo, ó, desde a escama pós-ocular, escama ocular, eu quero te mostrar ali, ó, na boca desse animal, que ela tem umas fendas, aqui, ó, que a gente chama de foceta supralabial. E isso serve pra que ela consiga enxergar infravermelho, tipo o predador. Dá pra gente ver nitidamente, pelo tamanho gigante dessa serpente, ó. Essas escamas aí de baixo, ó, a gente chama de escama ventral. E ela, cada costela, cada par de costela, tá ligado a essa escama ventral, de modo que a costela faz assim, ó, e ela faz um movimento, tipo uma centopeia andando. É, cobras andam em cima da própria... Olha lá, aqui, ó, essa ruptura, tá vendo o que ela tem, ó? Escama, isso aqui não é escama, desculpa, é a foceta supralabial, tem a fossa nasal, e olha o olho dela, o olho dela é fendido, tá vendo? De forma de fenda, tipo gato. Isso significa o quê? Significa que esse animal, ele é um animal que é um predador noturno, entende? Você dá bem no crepúsculo. Aquilo que é a pôr do sol e a chegada da manhã, aquele ambiente, sabe? Três da madrugada, é um ambiente que ela adora. Cara, meu irmão, arrepio de falar, porque um bicho desse é muito difícil de você conseguir visualizar, e aqui a gente tem um nítido, com uma imagem boa, com uma imagem clara, é muito bom as pessoas terem os celulares, porque assim, cara, a gente consegue pegar esses pequenos detalhes que passariam despercebidos, ou que a gente só conseguiria ver em filmes da Netnogeográfica. Na verdade, você ainda consegue pegar esses flagrantes aqui, muito mais facilmente, porque as pessoas colaboram, as pessoas estão filmando e mandando esses vídeos. Eu quero lembrar também que essa serpente, a Malayopito reticulatus, foi a única serpente oficialmente registrada que devorou seres humanos, tá? Eu quero lembrar também, aqui, cara, a boca desse animal. Eu quero lembrar também que serpentes não são predadores de seres humanos, tá? Mas já aconteceu três vezes. Henrique, pô, peraí, tu tá me zoando. Calma, vou te explicar. Nós não fazemos parte da cadeia alimentar, nós não fazemos parte do cardápio de nenhum organismo vivo, tá bom? Nós não somos presos de tubarão, não somos presos de crocodilo, não somos presos de uma serpente desse porte aí. Mas isso não significa que eles não possam nos devorar. Nós não fazemos parte da cadeia, entendeu? É uma coisa muito diferente. É do tipo, uma cobra que é especialista em comer roedores, se você acaba com os roedores, ela também vai morrer, porque ela vive disso. Nenhum tubarão vem no centro da cidade do Rio de Janeiro pra comer pessoas. Mas se você estiver nadando, tu pode virar, ser devorado por tubarão. Mas nós não sustentamos essa cadeia alimentar. Então quando nós dizemos que esses animais não são devoradores de seres humanos, isso não significa que se tu passear pelado na África, tu não possa ser devorado por um leão. Entende a diferença? Mas seres humanos não sustentam leões. Se os seres humanos deixarem de existir, os leões vão continuar existindo, os crocodilos vão continuar existindo, as serpentes vão continuar existindo. Além do mal, digo mais, os animais viverão muito melhor se os seres humanos deixarem de existir. essa que é a verdade. Mas eu queria trazer esse videozinho aqui pra te mostrar qual é a maior serpente do mundo, essa espécie, Malayopita de colapso, que, meu irmão, diga-se de passagem, é bonita pra caraca. Já tive a oportunidade de trabalhar com uma dessas no Vitor Brasil. E eu posso te garantir, é muito diferente mesmo das serpentes que a gente está acostumado a ver aqui. Ela é muito diferente da sucuri, ela é muito mais ágil, ela parte pra cima, ela abre a boca, ela intimida. A sucuri não, fica paradinha dela. Claro que o bote é certeiro. Essa aí é alguém como metralhadora. Mas é muito sinistra e muito ágil.